Hoje, a gente vai ver se a cachorrinha é comendo Danone. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tudo sujo. Tá tudo sujo. Esse é a cachorrinha. Toma mais um aqui, ó. Mais um. Não é Danone, hein? É resto de Danone. Ela tá correndo atrás. Não, esse não. Chega. Solta. Olha o que ela quer fazer. Quer morder tudo. Olha o que ela fez aqui, ó. Hum, que cachorrinha bonitinha da mamãe. Que bonitinho. Morreu. Obrigado.